Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves do Paique Sejam todos muito bem vindos a um novo Episódio De Alex Hunter Temporada 3 da Journey a Caminhada Desse dado espero que estejam tudo bem com vocês em casa Espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é rebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família amigos Vamos então dar início aqui um novo Episódio De Alex Hunter Temporada 3 Bem-vindinho meus amigos let's go guys Bora lá vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível Oh yes tal e qual bora lá No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que o derby madrileno Atlético Madrid Real Madrid Vencemos por duas bolas a uma Dois golos Nada mais nada menos do que Alex Hunter e um golo De Saúl Para a equipa do Atlético Madrid Ao que parece Não vamos ser campeões porque eles disseram lá Nos comentários o O Thiago e o Caio Acho que é Caio Não iamos ser campeões O Barça voltou a vencer Testamos a 4 E acho que o Barça não tem mais jogos Para o campeonato Estão sempre com uma jornada à frente E acho que eles foram campeões Mas vamos ver né O que é que será passar Após jogarmos com o Levante Não sei se há 39 jornadas Ou se há apenas 38 Vamos ver O que é que será passar ok meus amigos Para lá Ainda para mais jogamos em casa Vamos ver o que é que será passar O nosso Alex Hunter está indeciso Se vai subir ou não o Everest Estádio Santiago Bernabéu Para um clube Para um clube do tamanho do Real Madrid Com certeza que a defesa adversária Sabe o que vai encarar nessa partida pela frente Caio A torcida do Real Madrid Gosta de chamar o Santiago Bernabéu A catedral do futebol Você concorda com isso? Concordo Acho lindo Aliás não falta estádio bonito e tradicional na Europa Mas o Bernabéu tem uma aura especial mesmo Fica bem no centro de Madrid É grande Está sempre lotado A comparação com o templo Combina mesmo Está aí o time galáctico do Real Madrid Para hoje E eles vêm a campo com 4-3-3 Pontas abertas Eu odeio quando o cara pega a bola na ponta E sai driblando para dentro da área Caio Eu também prefiro que ele faça o drible E sirva o companheiro melhor posicionado Veja a escalação do time visitante O time está escalado e armado no 4-3-3 Com pontas abertas Caio Com 3 na frente Claro que o time não entra para empatar Mas os pontas tem que fazer a primeira linha de defesa também Prontos Muito provavelmente para a última jornada da Liga Rola a bola aqui no estádio do Santiago Bernabéu O Alexander irá dar o início da primeira parte Bora lá meus amigos Siga Já rola a bola O Real Madrid está valendo Hunter domina Ascensio A bola rebateu nele antes de sair Luna Vai para o gol Vai para o gol No poste E ele tira o perigo dali Solta a bola Saiu a bola Arremesso lateral para o Madrid Mas mete a bola no poste e ele diz-me solta a bola Isco Hunter domina Está sem marcação e ele vai avançando E o bandeiro está confirmando tiro de meta Ok Aí não Mandou mal demais no passe Perdeu a bola Saiu do gol O goleiro do goleiro do goleiro agora Tempo de bola perfeito Boa participação do goleiro Quero ouvir o lado polêmico de Caio Ribeiro Quero ver você apontar seu dedo Caio Ribeiro O Real Madrid perdeu a taça da Liga Santander na reta final do campeonato E ainda viu o rival ser campeão É culpa do Alex Hunter ou não? Não, acho que não tem um culpado só Thiago Mas sem entrar no mérito de se a temporada dele foi boa ou não A verdade é que o Alex Hunter chegou super badalado E não conseguiu levar o Real Madrid ao tão sonhado título espanhol Também teve uma lesão que teve parado dois meses Também estás a brincar comigo aqui Ducure Cabaco Campanha A arrancada é boa e pode ser perigosa Cross Toni Cross Isco Jogo pela lateral A bola tá indo de pé em pé perto da área Tá difícil de achar espaço pra finalizar O que é a bola é essa velho? Também estás a brincar comigo O passo não chegou Estás com medo Os cabrões também muito afechados Modric Isco Carvajal Aí é com caraças O que é que se passa? Estão a forçar alguma coisa nas bancadas? Pelo jeito A ideia é se segurar ali atrás O time tá chamando a pressão O time tá chamando a pressão Esse é o Hunter Bateu! Finalização mal feita Saiu por cima do gol É Enchi o pé Enchi o pé mas olha Enchi demais Campanha Nucure É Nucure Bola aberta na lateral Eu dou um meta onde quiser Ou Nucure Que merda de bola é essa? E ao que parece o Real Madrid tem tudo pra garantir a vitória hoje Tem sim Thiagão, é o franco favorito Ah isso não quer dizer nada Tem um jogo de solteiros contra casados Tem um jogo de solteiros contra casados Vixe Que que foi isso? Saiu com a bola Rokina Ele já tá pressionado ali Ou eu faço um lance gel Chegou a marcação firme Ou então não dá Cabaco Já vi tudo aqui Ó Marcelo aparece pra cortar o passe Cabrão pá Calma lá pra fazer falta Passe bem interceptado Vai bora 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 Ah O passe não chegou ao destino Bom corte Ah Carrinho perigoso dentro da baia Arremesso lateral pro Real Madrid no setor ofensivo E a torcida não desiste do pênalti Continua reclamando O jogo terá dois minutos de acréscimo O jogo terá dois minutos de acréscimo Marcelo Ciclos à direita é meio gol O juizão coloca ponto final e um primeiro tempo sem gols Não faço Não faço Não faço a mínima do que é que se passou aqui sinceramente Mas os gajos não jogam à bola Não se mexem Poucos jogadores na história do futebol têm demonstrado também a consistência e qualidade do passe numa só época Continua assim Chegar com uma avançada não é só marcar golos Para não mas vocês também não se mexem Tens de melhorar o tempo de entrada nas suas armas Tá bem E vocês também têm que se mexer Se vocês não se mexerem também não estão cá fazer nada Morra Maioral Roquina O adversário vai bem no corte interrompe a jogada Modric Alex Hunter Ó, ó Vocês vão ter bola queimar um gajo Roos Ascensio Tentativa do gol Tiro de canto para o Real Madrid Bola queimar um gajo Bola queimar um gajo Vem a partida de escanteio A bola foi bem cruzada mas a defesa está ali para isso mesmo Alex Hunter Gol E está lá dentro Gol E já estava na hora de sair esse golzinho Caio Estava maduro né Tiagão Eles estavam sobrando em campo Dá até para dizer que demoraram para abrir o placar Caio Lidero tem um time jogando hoje esse gol aí estava madurinho, madurinho O time que tem elenco mais forte está sabendo impor seu volume de jogo Thiago Se continuar assim vai marcar de novo Recomeça o jogo e agora o Real Madrid vai vencendo a partida Campanha E o time visitante vai mexer já já assim que a bola parar Carvajal Meio Bola dominada na ponta Gol E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada Caio Encaminhada sem garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo Que golaço de goleio Caio Eu estava para dizer que ele devia ter dominado a bola Ainda bem que ele tentou o mais difícil O guarda-rejo levanta o Heitor O treinador feliz da vida com esse gol A vantagem maior dá mais tranquilidade para a equipe Morja Maioral Ducure Luna Então a culpa era minha ou era da equipa? A equipa não se mexia, velho Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho O passe não chegou Pode avançar do jeito que ele gosta do Bale Tem bastante espaço Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico Carvajal Vem chuveirinho na área Não vem nada Bale Tique taca para cá e para lá o time vai rodando a bola Ah merda Passe precipitado por ali Tem gente que veio do ataque buscar jogo Tá aí o Hunter Cabrão Isco Mais um passe certo para ele Tá pegando fogo Ascensio Toni Kroos domina Ascensio Ah Mete a bola no pai Pelo jeito o time ainda não está satisfeito com a vantagem Quer mais? Mas a bola no pai Olha o pai entrar Ah tá Aquele espaço de se arrasgar que tu sabes que a gente sabe que tu sabes fazer Tá onde é cada um Ah E para essas bolas é para se cagar velho Estão 20 minutos de futebol por aqui Como ainda Garrett Bale Modric Mais um passe certo para ele A porcentagem de acerto está alta Acense Acense Tá aí o Hunter Veio o chute Olha que batida bem colocada Bem colocada lá no meio da arquibancada Um horror Não ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. Ruim, mas não passou muito longe. Vocês é que pintam as coisas de uma maneira para que até parece que conhecem. Nucure. Olha, Nucure. Quema Rodrigues. Enes Bardi. Morales. É fora do jogo, claramente. Não quero ver nada. O que é que manda aqui na transmissão? Contigo. Dá a bola, olha. Varga. Substituição por aqui. Já nem diga nada. Vai para casa vai haver dormir um sono. A gente vai passar mal as noites Pelos vistos A gente invisibiliza Cabrão É mais ou menos Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora A defesa ainda está desarrumada Olha o contra-ataque O time se atrapalhou, perdeu a bola A saída no contra-ataque é a bola Bora, 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 bora Vamos lá Bora, vamos para frente Vai 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 Olha ali o penalti Não Acabou Já acabou o jogo Acabou-se O juiz encerra a partida Vitória do Real Madrid Caio Ribeiro Todo mundo querendo ouvir a sua opinião Sobre o jogo de hoje Pela diferença de volume de jogo O resultado não podia ser outro Tiago O time sobrou em campo E é assim Fazer o quê? Não fomos os melhores em campo Achou Poucos jogadores na história do futebol Têm demonstrado também a consistência e qualidade de passe numa só época Continua assim A tua leitura do jogo tem sido excelente nesta época Jogar com uma avançada em sombra cagulhos E excelente pressão sobre a defesa adversária para recuperar a posse de bola Muito obrigado, mestre Já ficamos a um Do primeiro Tendi Música 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 Eu estou aqui agora com um de todos os gols de hoje, Jim Hunter. Jim, bem-vindo ao programa e obrigado por falar conosco hoje. E descreve para nós, se você quiser, o seu 100º gol. A bola foi perfeita, quase que o tempo deixou. É realmente uma maravilha, o left-foot folle. Não sei se os fãs do Coventry feijam, mas... Isso é o futebol. O verdadeiro é, uma vez que você está lá, você só bloquear tudo mais. Nada importa mas o jogo, 11 contra 11. É como sempre foi, sempre vai ser. Moments como esse objetivo fazem todos os sacrifícios valer. Moments como esse objetivo fazem todos os sacrifícios valer. E pronto, só conseguimos marcar os 5 gols e encontros da outra. UFA Champions League ou da Lola Liga. Não conseguimos fazer mais nada. Por que é que tem o Danny? E não tem o Alex? Mas dê aqui. Não faz sentido. Não faz. WTF? Próximo encontro, 7 de Julho de 2019, Canadá contra os Estados Unidos da América. Temos aqui Ben Fulman. Só mais um jogo e estás nas tuas 7 quintas. Só precisas ganhar, Real Kim Hunter. Thierry Henry. Bonne chance, Real Kim Hunter. Camilo Sandoval. Jogadoras como a Real Kim Hunter nasceram para estes momentos. Mal posso esperar para ver a miúda. Owen Gibson. Real Kim Hunter atingiu a final do seu primeiro FIFA Women's World Cup. Será que vai aproveitar a oportunidade? Luna de Mara. A Real Kim Hunter é melhor do que o Alex Hunter. Provem-me que estou errada. Hashtag FIFA Women's World Cup. Alex Hunter em França para assistir ao jogo da minha maninha. Real Kim Hunter na final do FIFA Women's World Cup. Hashtag Sank Hunter. Emile Huber disse. A taça está ao nosso alcance. Só mais um jogo e somos campeões. Manish Bassin. Jogo importante para a Kim Hunter. Conseguir ter no currículo um FIFA Women's World Cup iria aumentar as suas hipóteses de entrar em qualquer equipa na próxima época. Emily Lundes. Cá vamos nós. O FIFA Women's World Cup é a coisa de que mais gosto no mundo. Logo a seguir a burritos. Ou mais alto nível. Darren Goof diz. A final do FIFA Women's World Cup está mesmo a acontecer. Estados Unidos versus Canadá. Anton Haas. Ou Haas. Diz. O FIFA Women's World Cup é o meu evento futebolístico preferido do ano. Tão simples quanto isso. E o Alan Shearer. Diz. Esta final tem tantos enredos que será uma maravilha acompanhar. Pronto. E de resto está tudo feito. Isto foi a cientismo. A vitória. A coisa. Agora mal posso esperar pela final. E tal e coisa. Coisa e tal. Pronto. E é isto meus amigos. Vamos ver o que é que será a passar. Agora no próximo episódio. Que vai ser a final do FIFA Women's World Cup. Com a nossa Real Kim Hunter. Ao mais alto nível. Bem meus amigos já sabem. Acomitem com o like. Vemos às 18h. Para um novo episódio. De. Spider-Man 2. De aqui com vocês foi. Ruben Alves Beca. Até já. Fui. Obrigado. Tchau. Tchau.